Bom dia, bom dia senhoras e senhores, quinta-feira de AgriShow, nosso último dia, 6h40 da manhã, ao amanhecer do AgriShow. Aí, chique né? Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho, uma outra parte da feira. Ó, aqui tem de tudo, ó, Landini, Landini que participou também do Prêmio Trator do Ano, com alguns modelos, ó, avião de combate, avião de tudo que não é jeito, olha aí, olha o tamanho desse aviãozão, parece que esse avião veio voando dos Estados Unidos, de Boston, do Texas, quer dizer, olha aí ó. Chique né? Pelo nome do velho, ó, vou mostrar pra vocês ali uma outra parte da feira, né, pra gente dar, ó, fazer um tour melhor, Panemã. Ó, Embraim, né, estilo. Também tem, tipo de moto, quadriciclo, é maluco aqui, ó, os aviãozão. Vou mostrar pra vocês ali também, a nova Ranger, fica aí pra vocês verem, bonito caminhonete. Ó, aviãozão, esse Grand Caravan, eu não entendo de avião não, mas esse Grand Caravan é bem famoso, daqueles aviões assim, sabe? Bem, o estilo dele é bem famoso, é um avião de viagens mesmo, assim, tipo, pra pomala, essas coisas que tu vem que viajar com a família. Família de multi-bilionário, né? Ó, XCMG. XCMG, trator de XCMG, olha aí, não tinha só LITs não, ó, XT804, 4D. 60, 80 em cavalo, ó, é um 80 em cavalo, ó, é um 80 em cavalo, aí ó, é pititico, né? 80 cavalo é meio pequeno, tá citros. Vai pra pá a zona deles aí, ó. Vixe Maria, 18, quase 19 toneladas, tá louco. 362 HP, cê é louco. Não treca. Oi, é só. Não trecona. Ai, maluco, hein? Olha o caminhão elétrico deles. Não treca, hein? 100% elétrico. Ah, viu Maria Olha o outro aviãozão Esse aqui já é mais Ó, vai top, hein Vai brutal esse vídeo aqui, ó Olha aí Eita, lasqueira, hein Olha o outro ali, helicóptero Vamos por aqui, ó Adafo, caminhões Essa parte aqui da feira eu não vi Pessoal, essa feira é muito grande Eu tô aqui desde domingo Certo, tudo bem que a gente não vem pra ficar andando A gente anda muito É, né Não tem jeito, mas a gente não anda na feira toda Não tem jeito, não dá tempo Né, tem muita coisa Que eu não vejo Eu considero que às vezes eu não vejo nem uns 30% Da feira, tranquilamente Eu vejo que tá no meu caminho, né E, ó Esse pessoal tava Dormindo até o que eu tava lá hoje É MP Agro Eu conheço essa MP Agro Não sei de onde Essa feira é muito grande É a maior feira do Brasil A maior do América Latina É, e uma das maiores do mundo Ó Saca a Agro Show Abusa Agro Show, ela precisa melhorar a organização Não tem lógica Agro Show parece que não tem organização Ah, é muita gente Aí tudo bem Salão Tomboff também é muita gente E tem organização Barretos também é muita gente E tem organização Barretos é mais gente que aqui Se brincar Não Se brincar não é Né Lá é o maior rodeio do mundo E tem organização Entendeu Aqui não tem Isso é fato Não adianta querer Lampar o sol com a peneira não A Mercedes aí, ó Então tem tudo que engloba o Agro, pessoal Todas as culturas Pecuária Os caminhões da Mercedes Ó Que chique Pecuária, cana, grão, citros Hortifruti Granja Ó, a JCB Nossa senhora, o tamanho dessa máquina da JCB A JCB não tinha Meu amigo Rony trabalha aqui, ó Cooper City se apresenta, a JCB Olha só Imagina pôr uns pneuzão dessa aqui na minha 170, hein Dá pra pôr, viu Ela é máquina pra isso 750, 65, aro 26 Caramba, cara Eu quero esses pneuzão na minha pá Nossa, me deve custar um carro também esse pneu Ou mais, né 750, 65, aro 26 Radial Tubless É o Mega X Big Rapaz, mas a máquina fica monstro com isso aqui, hein, gente Eu também acho diferencial Mas 170 é máquina pra pôr esse pneu aqui tranquilamente 938 tem esse pneu também Ó Caramba Ó Isso aqui é a JCB Caramba, cara, olha 437 de esse DX Botei disso aqui, hein Chevrolet Nova S10 Midnight O Chevrolet tá vendendo LT aqui A 200 conto Cé 99 990 200 conto LT pra 200 cruzeiro Olha lá, ó Olha lá, ó Cabine dupla Peraí, peraí Pode ser num CLT Versões a partir de Cé 99 Eu acho também que não pode ser a Aquela LS Porque LT Era 200 e pouquinho lá Entretado esses dias A Midnight, ó Midnight bonita Tô fando essa caminhonete Da Midnight Ó Eu gosto dessa S10, viu Provei demais LS Tractor Nossa, gente Xinguinha, incrível Cumprimentar meu amigo Astor Vamos ver se eu dou conta De dar uma passadinha aqui hoje Comentar Nosso amigo Astor Astor Kipling Astor nos atendeu muito bem Lá no Rio Grande do Sul Nos decepcionou muito bem Né Ó, Caterpillar O tia tá aí, ó Fala, tia Um abraço Meu amigo Jefferson Agostinelli Ó Rapaz, eu precisava Vim aqui na Vim descer aqui Vim aqui na Caterpillar Foi o Tia E E na 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 LSV O Astor Astor não tá junto Checker Track Ó Os pneus que eu falei pra vocês Da 938, ó Ó Mesmo pneu, ó 760 750 65 car 26 Mesmo pneu da JCB ali, ó Nossa, eu sou apaixonado Nesse pneu de jeito Apaixonado, ó Eu acho que a roda Parece que a mesma furação Da Da minha? Sim não Mas eu acho que é Deixa eu ver Deixo mesmo Deixo mesmo Deixo mesmo da minha Deixo de 70 Que top, hein Não gostei Pensando nisso aqui Comatsu Ó O WA200 Máquina famosa Famosa O WA200 Ó Escaladeira Patrol com lamininha lá embaixo Top demais, meu povo Ó Isso aqui é a última A penúltima rua A última é lá, ó A penúltima rua Do Agree Show O St. Daniel Holland Tá logo ali É isso aí Eu quero mostrar pra vocês A nova Ranger Então tá vendo, ó São 7 horas da manhã Já tem um monte de gente Aqui dentro Para não O sistema aqui é bruto Fiat Powertrain FPT Mostra, hein É o motorzão Que nós temos Na nossa pá Muito bom Esse motor é muito bom A equipa As máquinas da New Holland E a equipa Os caminhões da Izeco Muito bom Senhor motor, hein Pela madrugada Pela nossa senhora Aquilo é máquina, hein Meu povo A Yammer A Yammer Tem uma linha gigante A gente acha que é só Que é esse tratorzinho pequeno Mas não é, ó Linha de escavadeirinha A Hyundai, ó Vamos descer aqui na Hyundai Que eu gosto Descavamento da Hyundai Real Hyundai 757 9 Como que não, hein Nós tivemos, né 740 Eu quase comprei Uma 757 esses dias Não comprei por dois dias Sua máquina ficou Para vender uns três meses O dia que eu fui Atrás dela para comprar Tinha vendido Ô meu pai Aqui é a Marcal Ficou até um pulverizador Com esse pessoal aqui Mas Não deu certo não O precinho Estava meio Fora de base Ó Os caminhões Volkswagen Volkswagen Bonita esse caminhão Bonita esse caminhão aqui Ó O farol deles Eu vou unir de noite Off-road Ó É cavalo Esse aqui Os novos Constellations Cavalo 480 480 43 480 Pensa Brinca pra ver A Strike Brasil Do meu amigo Onde o meu amigo Éverutão De Goiânia Trabalha Aí ó Olha esse Ranzona Manuco aí 3,500 Aqui de mexida Transformar na caminhonete Eu não gosto Pessoal desse estilo Eu gosto de caminhonete mexida Gosto de caminhonete Com aquela pitadinha Mas com esse estilo aqui Eu não gosto não Não sei quem Só se for fazer Uma expedição Amazônia Uma expedição Pantanal Sei lá Eu não daria Num trem desse No dia a dia não Sem falar que isso aí Deve ter uns 200 mil reais De acessório Ou mais Eles tem uma F250 Que nós Ajudamos a olhar Pra eles comprarem Meu amigo Éverutão Precisou Que Armasse alguém Lá de Uberlândia Pra olhar a caminhonete Pra eles Não tô vendo ela aqui Eles são camarão Da polícia ali também São cheias Nove horas Se fosse pra Uma expedição Alguma coisa Tudo bem Mas normalmente Não gosto Isso aqui não Tudo que Tira Que puxa o veículo Pra trás Eu não gosto Tipo assim Ah não pode andar Acima de 100 por hora Faz barulho Gasta muito Perde desempenho Tudo que faz isso Eu não gosto Eu gosto de trem Trem que soma Entendeu Põe o lifting Fica um pouquinho Mais alto Mas não muda nada Caminhonete Fica só um pouquinho Mais alto Isso eu gosto Entendeu Põe os pneus Melhor Mais alto Um pouquinho Que vai ter Mais estabilidade Entendeu Isso eu gosto Agora o trem Que puxa o carro Pra trás Não gosta Vem Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal dos bombeiros Maracona V6 Mara que é máquina Também viu Quem gosta de carro Sabe o que eu falo Mara que é máquina Patrão Essa Mara que é V6 Tem vontade Tem uma Não tenha coragem Mesmo preço S10 Compre até mais barato Que S10 Mas não tem coragem Não Mara que eu melhor De rico Mais uma hora Se Deus quiser Eu queria coragem Agora vocês vão conhecer A nova F-150 E a New Ranger Essa aqui é a Ranger Black Bonitinha também Versão bonita Tudo preto Agora essa F-150 É monstro Tá vindo pro Brasil Também viu Olha aí Olha que legal Nossa É monstro Mostra Mostra Olha que caminhada Bonita Vem pro Brasil Importada pela Ford Importação Oficial Da Ford Linda 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 E ela tem um vidro Aqui muito baixo Olha aqui Muito baixo Pode usar Full LED Essa aqui é a Platinum É o mais top que tem Ó Platinum É de 15 mil Quanto Ou mais né Acho que ela é mais cara Que a RAM Essa aqui eu não sei Acho que ela é gasolina V8 gasolina Agora essa aqui é a nova Ranger Pessoal New Ranger Nossa Essa caminhada Bonita também V6 Olha aí Não sei dados dela ainda Essa caminhada Acho que não lançou oficial Olha aqui a caminhada Bonita Nova Ranger do Brasil Nova Ranger Vai substituir a antiga Outra plataforma Outra caminhada V6 Vai ter várias opções De motor Parece que vai ter até um Flex EcoBoost Prea disco O nosso 4 Risco duplo Ventilado Suspensão de mola Normal Ó Olha aí Ver limite Olha aí Linda caminhada Linda caminhada Não dá pra ver por dentro Olha lá Não dá pra ver Não dá pra ver Parece que o espaço Interna é excelente Rodas aero 20 Com pneus Hangler Goodyear 255 55 20 Olha o farol dela Olha que bonito Seguindo a nova tendência Dos identidades Da marca Ó Um show É um show Mudou muito Essa é a nova Ranger Bonita demais Aqui tem as pistas de teste Pra baixo Ok Nós já temos 15 minutos de vídeo Ali tá a Toyota Essa parte aqui é mais Seguindo de veículos Ok Já tem as pistas Off-road aqui Ali você tem F-150 Pra você testar Você tem Ranger Né É isso aí Meu povo Olha lá Mitsubishi lá embaixo Ainda tem uma rua lá embaixo É isso aí Vamos falando Pelo menos eu volto Se eu não voltar Esse é o vídeo A Toyota lá Eles gravam com a Diamond É isso aí Olha no 12 Aqui pessoal Vou gravar mais pra vocês Aqui ó Aqui é a parte Mais pra cima Aqui nós temos A Trelleborg A Trelleborg Não sei se ele vai estar Aí hoje Ontem ele tava aqui A Toyota Faz pneus top de linha Patrocina o projeto De Trator Trator melhor Trator do Brasil Ele tá a Pirelli Então aqui tá Fica setorizado Sabe É mais setorizado Aqui tá a Miyake Miyake Tá com uma colhedora De um amendoim Ó Grande Cheio das nove horas Maquinona Eu tenho até medo Desse estranho Deus me liga Deve dar uma dor de cabeça Olha aí 10 MB aqui Olha aí Olha o tamanho dessa colhedora C400 O colhedor é atração também Da A Grishu Aqui é Draper É Draper É que escolhe Vamos ver O colhedor é quanto 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 O ADMB Ali é a parte De escritório E tal Aumenta a mute Aqui a Nogueira Máquinas da classe Aqui é a avenida Principal da Grishu Olha tanta gente Chegando Com a adequatória da tarde O fluxo é o contrário Vendo muita gente Indo embora Acho que essa aqui É a colhedora De amendoim Não é aquela ali Não Acho que essa aqui Mesmo Entendeu A Estara Estivemos mais conhecendo A fábrica da Estara Show de bola Estara que tem uma plantadeira Muito famosa Os propelidos dela também Aplicador Aplicador de defensivo E os aplicadores de adubo Corretivos Calcário e gesso Top É A gente vai ver Olha só Onde é o que é? Onde é o que é? É o que é? Eu vou ver É o que é? Vamos ver O que é? Olha o trator onde está, ela está ligada Ela não está fazendo mais esses tratores Só vem para demonstração na fila Olha o Márcia e Ferguson Está na Márcia A Tatu A Tatu também que é famosa A famosa Tatu Olha o lançamento da Tatu É uma marca Está até ali embaixo É uma marca Que pinta para eles Vocês não são fabricantes do equipamento aí não Olha o tratorzinho deles Bastante bonito também A plantadeirinha da mais simplesinha que tem A Tatu que tem muito implemento, fazem muita coisa Praça dos bancos, assessoria de imprensa Isso aí Agora chegamos na Feds, pessoal É monstro, hein? Ontem eu estava gravando esse trator Almoçando ali, tem um prospecto dele lá dentro Meu Deus do céu Motor Man Viu 16 litros É uma coisa estúpida É uma coisa estúpida esse trator É incrível Meu Deus do céu E esse aqui, ó Motor de 340 cavalos também Salve me engano, 8.4 3.500 litros de caldo E 40 metros de barra, pessoal Corruguei, ó Meu Deus É monstro, hein? Chique, viu? Olha aí O meu vario Aqui é o ápice, né, pessoal? Aqui é o ápice, hein? Vamos sair daqui porque tem música Senão vai cortar o vídeo Olha aí Show Olha o tamanho do cubo dele Ele vira as quatro rodas Nossa, esse Roguiter é um sonho, hein? Pra quem gosta de pulverização, de combate 40 netbar, meu povo Se leva uma fazenda A primeira vez que se vai Nossa senhora bandida E é isso aí Queria filmar A fence Tá aí, ó Esse 11,67 Vocês vão ver ele Trabalhando aqui no YouTube Do Tratomec em breve Muito breve Muito mais breve Do que eu tava pensando É show É fã É show Meu amigo, gente Mais um Agri Show, hein? Mais uma encerrada Bora agora pra casa Ver nossas famílias Com certeza Nossa filhinha Nossas esposas Nossa senhora O Alan tá ali também Só o pó da rabiola Isso só aqui Uns 150 graus Parece É Pessoal, ó Queria agradecer a todos Que vieram nos ver Aqui no Agri Show É Pelo carinho Pela atenção Pela credibilidade Da Gede Impactante Devei de a gente Complementar a nós Tirar uma foto Conversar Falar um pouco Do seu dia aqui Isso é muito gratificante Porque esse novo Nosso trabalho Tá dando resultado, né? Que bom É vocês que nos dá força Pra continuar Pra Agri Show de novo Ano que vem Você tá aqui de novo É isso aí, moçada Porque aqui o pé É diferenciado, hein? É bruto É bruto demais É bruto Gente do céu Se vocês souberam Tanto que nós trabalha aqui Nossa senhora da badia Chega 6h45 da manhã Chega no hotel de volta 9h da noite Ipa, pra gente chegar 6h45 aqui Nós temos que levantar aqui Tem que levantar 5h40 Pois é É isso aí, meu povo Ó Muito obrigado Eu tô impactado mesmo Nós todos Estamos muito felizes Com o que nós vivemos Aqui no Agri Show Foi top Foi Agri Show Foi demais Obrigado, viu?